Olá meninas! Estamos de volta hoje com o nosso papo íntimo e o nosso papo de hoje é sobre qual lingerie usar com o vestido de noiva. Isso mesmo! A gente já sabe que neste momento é um momento muito especial, mas também é um momento em que a noiva está muito nervosa. Então temos que ter muito cuidado porque ele deve ser um momento de descontração e não de incômodo. Se você já gostou desse assunto, se inscreve aqui no nosso canal, curte, nos siga nas nossas redes sociais que estão aparecendo aqui e vem comigo que eu vou te mostrar algumas dicas do que você usar neste dia tão especial. Primeira dica, você não deve usar nada sexy para o dia da festa. Não será interessante você, por exemplo, usar uma calcinha fio e ela passar a noite toda te incomodando. O interessante é você pensar no seu conforto. Deixe a lingerie linda para o dia da noite de núpcias e não para o dia da festa de casamento. Segunda dica, não use modelador ou cinta. Pense comigo, você já teve meses se programando para fazer uma dieta para o dia do casamento. Então não é interessante você se sentir apertada no dia da festa. Nesse dia você tem que estar super bem, se sentindo livre para receber os convidados e curtir esse momento. Terceira e última dica de hoje, não use lingerie com estampa. Isso mesmo, procure usar ela o mais simples possível, sem renda, sem textura. O ideal é quando você for comprar o seu vestido de noiva, você já pensar na lingerie. Você pode conversar com seu estilista, sua vendedora, para saber qual a lingerie que vai se harmonizar com o vestido. Você já pode comprar, no primeiro dia você prova o vestido, vai atrás da sua lingerie e nas outras provas que você vai ter do seu vestido, você já leva a sua lingerie. Porque isso vai dar um resultado muito bom, um resultado final excelente. Espero que vocês tenham gostado, que eu tenha ajudado vocês nesse momento tão lindo, tão importante, que é o dia do casamento. Então que eu tenha esclarecido algumas dúvidas que ajudem vocês. Lembre-se que a lingerie é muito importante nesse processo do dia do casamento, do dia da noiva. Fica comigo, os próximos vídeos desse mês todinho eu vou estar falando apenas desse momento de noiva. De chá de lingerie, o que você usar na mala, o que você vai levar na mala da noite de núpcias. Então fica comigo todas as terças-feiras. Beijos, até a próxima! Tchau, tchau!